Olá, boa tarde. Voltamos a falar ao vivo de Belo Horizonte. A busca por desaparecidos por causa do rompimento da barragem do Feijão na última sexta-feira em Brumadinho continuam suspensas por conta do risco de rompimento de uma outra barragem chamada de B6. A população de Brumadinho foi acordada hoje por volta das 5h30 da manhã com sirenes e avisos para deixar as regiões mais baixas da cidade e procurar os locais mais altos. Essa barragem B6 fica próxima da estrutura que se rompeu na última sexta-feira, mas essa barragem B6 não tem rejeitos de minério, tem apenas água. Durante a madrugada de hoje, a empresa Vale drenou parte da água dessa barragem para aliviar a estrutura, mas considerou que o risco de desabamento ainda é muito grande. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Tenente Pedro Ayara, se essa barragem se romper, a água vai levar cerca de 30 minutos até chegar ao centro de Brumadinho. As vias de acesso à cidade estão interditadas e a orientação é para que ninguém vá para aquela região. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, 24 mil pessoas terão de deixar as suas casas que estão em áreas de risco e poderão ser afetadas caso a barragem B6 se rompa. Entre as áreas de risco está o Parque da Cachoeira. Eu estive lá ontem e conversei com alguns moradores que, claro, estão desolados. Também ontem eu acompanhei a vinda do presidente Jair Bolsonaro até Minas Gerais, que sobrevoou a área afetada pelo desastre em Brumadinho. Vamos ver na reportagem. Na entrada de Brumadinho, a cor do rio Paralpebas indica a gravidade do assunto. A lama de rejeitos passou por aqui e levou embora a pista que ligava distritos de Brumadinho. A barragem que se rompeu fica a cerca de 10 quilômetros de onde estamos. Lá embaixo, equipes do Corpo de Bombeiros e de Forças de Segurança trabalham nas buscas por vítimas. A casa do José fica exatamente nesta área. Ele conta como ficou sabendo do rompimento da barragem. Foi acionado por vizinhos que tinham rompido esse rejeito, essa barragem. Então, aí eu fiquei de alerta. Me perguntaram se tinha perigo. Falei, é claro, porque tem vários afluentes que deságua no Paralopeba. E aí eu escutei o barulho das árvores quebrando e falei, é isso mesmo que está acontecendo. Yara mora nesta região há 10 anos. A casa dela fica às margens do rio Paralpebas. Ela conta que nunca imaginou passar por uma situação dessas. Eu acho que isso daí eu pensei que eu só ia ver em filme, sabe? De tragédias como você vê várias, né? E é muito traumatizante, principalmente porque a gente viu aqui um braço para cima, sabe? Dentro da lama. Só que estava muito forte o jato e não sei, não deu tempo de fazer nada, né? E ninguém podia se aproximar também. Não foi só eu que vi, várias pessoas, tá? Foi horrível. O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das nove e meia da manhã do sábado no aeroporto de Confins e sobrevoou a área atingida pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Bolsonaro também se reuniu com ministros e técnicos do governo para discutir medidas de socorro às vítimas. Já em Brasília, o presidente falou sobre a tragédia e medidas que estão sendo tomadas. O governo federal, bem como o governo estadual, tomaram todas as providências de imediato para ajudar a minimizar a dor dos familiares. Daqui para frente, o trabalho é basicamente busca de desaparecidos. Infelizmente, pode aumentar muito o número de mortes. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que protocolos de barragens no estado devem ser revistos e destacou que os responsáveis serão punidos exemplarmente. Zema explicou ainda que o governo busca tecnologias para localizar desaparecidos. O governo federal deve nos ajudar no sentido de estar trazendo alguma tecnologia lá de fora que ajude a recuperar os corpos que estão soterrados. Porque é muito difícil você localizar um corpo a 5, 10 metros de profundidade. Israel já se ofereceu para poder fazer isso. Nesta faculdade, foi instalado o posto de comando das operações de busca e salvamento. A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de calamidade pública em Brumadinho, medida também adotada pelo governo do estado. Com isso, a transferência de recursos da União para Minas Gerais para ajudar no socorro às vítimas vai ser agilizada. O ministro de Minas e Energia explicou como está sendo feito o trabalho dos técnicos do ministério. Desde que ocorreu esse infeliz acidente, os nossos técnicos da agência, bem como os técnicos da CPRM, estão trabalhando no local justamente para apurar os fatos e contribuir com as autoridades naquilo que é mais importante no momento. é mitigar o acidente, impedir que coisas semelhantes possam ocorrer e, principalmente, dar apoio às autoridades, principalmente no que diz respeito à Defesa Civil, para que haja o monitoramento do avanço da lama e as informações de coleta de material para saber da qualidade da água do Rio Paraopeba. O IBAMA multou a mineradora Vale em 250 milhões de reais pelos danos ambientais do rompimento da barragem. O ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou sobre o trabalho de fiscalização. O que nós demonstramos hoje, através da atuação do IBAMA, é que a fiscalização e a atuação do órgão ambiental é rigorosa e rápida. O que nós precisamos ter, e isso é uma questão não para este caso, que não se aplica, mas para o Brasil, é foco na atuação. Situações de maior risco, maior complexidade, ter a equipe, todas as equipes, nacionalmente falando, de licenciamento ambiental, com maior foco, maior dedicação. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, a prioridade é o socorro às vítimas. O objetivo é esse, vamos melhorar os procedimentos para evitar que uma tragédia humana como essa volte a acontecer. A Defesa Civil do Estado está fazendo um trabalho primoroso, está de parabéns. A Defesa Civil Nacional está aqui para prestar o apoio necessário. Estamos fazendo um posto de operação de todas as agências federais, justamente para avaliar a questão do fluxo dessa onda de lama, onde vai chegar, se vai chegar até Retiro Baixo, que fica a 300 quilômetros do local da tragédia, se de lá vai chegar em Três Marias, que fica a 20 quilômetros de Retiro Baixo, se essa água está ou não está contaminada, até agora tudo indica que não, é só a concentração de sedimentos, isso impossibilita a captação. Felizmente, os reservatórios aqui da região metropolitana dão conta, estão cheios, vão permitir que a população de Minas Gerais, de Belo Horizonte e demais cidades da região metropolitana não fiquem sem água. Isso realmente é importante. E com o risco de rompimento da barragem B6, todo o efetivo que está hoje em Brumadinho está empenhado em retirar as pessoas das áreas de risco. O Corpo de Bombeiros confirma que até agora há 37 mortos confirmados. Hoje cedo, pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que após contato com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chegam hoje a Belo Horizonte 140 pessoas e 16 toneladas de equipamentos que vão ajudar nas buscas por desaparecidos em Brumadinho. Vamos agora a São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem informações sobre o dia do presidente Jair Bolsonaro. Olá, Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Luana. O hospital israelita Albert Einstein acaba de soltar o primeiro boletim informando a respeito da condição do presidente Jair Bolsonaro, que deu entrada hoje por volta de 10 horas e 35 minutos desta manhã. Diz o boletim, o excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, deu entrada no hospital israelita Albert Einstein, às 10h33 deste domingo, no dia 27. Nas próximas horas, ele passará por exames e avaliação pré-operatória realizada por uma equipe multidisciplinar. Assinam o boletim o doutor Antônio Luiz Macedo, o cirurgião, doutor Leandro Echenique, clínico cardiologista, e também doutor Miguel Senodorglu, que é diretor superintendente do hospital israelita Albert Einstein. O dia de hoje está sendo reservado para o pré-operatório. O presidente da República deve receber alguns cuidados, fazer alguns exames, uma dieta especial, medicamentos e também descansar. Afinal de contas, ele vem de uma maratona bastante intensa, com uma viagem internacional à cidade de Davos, na Suíça, e também uma visita ocorrida no dia de ontem à cidade de Brumadinho, onde ele inspecionou a barragem que rompeu na cidade mineira. O presidente Jair Bolsonaro deve se submeter à cirurgia amanhã, por volta de seis horas da manhã. Fala parte dessa cirurgia uma equipe multidisciplinar, que acompanha todo o caso aqui no hospital israelita Albert Einstein. Todo o processo deve demorar cerca de dez dias. As primeiras 48 horas, ele deve passar no centro de terapia intensiva, se recuperando, e durante esse período, o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, assume o cargo interinamente. Logo após, assim que o presidente Jair Bolsonaro for para o quarto, ele provavelmente já terá condições de despachar junto aos ministros e aos auxiliares mais próximos, e será montado aqui no hospital um gabinete para que esses despachos e atos do governo ocorram normalmente. Será uma antessala no quarto onde ele ficará internado. E aí estão previstos alguns boletins para informar tanto a condição de saúde do presidente Jair Bolsonaro quanto esses atos de governo. Nós voltamos com mais informações a qualquer momento. Continue a acompanhar a nossa programação aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto